Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos nos unindo para a ederação de hoje, das 22 horas, pelo bem universal. Hoje vamos estudar o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, item 8, a obediência e a resignação. Ele fala, a mensagem é de Lázaro e a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Elas não são a negação da vontade ou do sentimento, ao contrário, elas são virtudes que se expressam em ações, em situações difíceis, que é para a maioria das pessoas. Porque essas virtudes, a obediência e a resignação, elas refletem uma confiança plena em Deus e também nas suas leis perfeitas. Então, ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. Essas virtudes, elas devem ser pautadas pela razão e pela sensibilidade e através também do raciocínio, para que elas se tornem compreensivas e para que a gente saiba o porquê. Obedecer e resignar-se, elas são ações de quem age segundo a vontade de alguém, submetendo-se a ela. Então, o cristão, ele está submetendo as leis divinas, porque confia nas leis de Deus. Segundo o espiritismo, o homem de hoje, ele se esforça para entender as leis morais trazidas por Jesus, pelo consentimento da razão. E hoje, a gente compreende serem essas ações morais, elas são necessárias para um viver mais produtivo, que vai nos auxiliar na nossa transformação moral e no nosso progresso espiritual. A obediência e a resignação por medo ou por ignorância, sem que a pessoa saiba por que ela está fazendo aquilo, somente pela autoridade de quem está exigindo, ela vai ser cada vez mais escassa, porque as pessoas querem saber o porquê, compreender antes de aceitar, e não obedecer e compreender cegamente. Jesus, quando ele veio na terra, ele não usou dessas artimanhas que a gente tem na terra. Pelo contrário, ele usou o exemplo, o amor, a caridade. Ele nos trouxe essa lei, essas leis de Deus perfeitas, que elas são indispensáveis para o nosso progresso moral. E que ela deve vir primeiro, antes da lei intelectual. E se desenvolver na nossa mente, no nosso coração, de cada um dos espíritos encarnados ou desencarnados. E claro, de acordo com a vontade de cada um, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, entendo que as causas das dores, a gente tem que entender que as causas das dores e os sofrimentos na terra, eles estão dentro da gente. E que as ações ou as situações que ocorrem, elas apenas, elas estimulam as nossas reações. Mas que tem como origem o íntimo de cada um de nós. Então, a gente deve compreender, se esforçar para aceitar a nós mesmos, resignar-se, não reclamar e nem se revoltar e desesperar. Porque com a doutrina espírita, ela nos orienta que esses males, eles são necessários para o nosso progresso espiritual. E tem uma parte que ele coloca, atingiremos com um chicote e forçaremos sua vontade rebelde, com a dupla ação do freio e da espora. Como ele fala, é uma parábola. Ele está se referindo à lei de causa e efeito. Porque cada um de nós, porque o que a gente vai ter é o resultado do que cada um fez. Então, esse resultado, ele vai provocar toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. E assim, encerramos as vibrações das 22 horas. E vamos com a espiritualidade amiga vibrar pela paz no mundo, pelo bem universal. Vamos vibrar pelos todos os países em guerra, pelas pessoas que estão internadas nos hospitais, devido à pandemia. Vamos vibrar pelos seus familiares, para que leve uma luz de amor nesses corações. Vibramos pelos profissionais da área da saúde. Vibramos pelas pessoas desempregadas. Vibramos também pelo nosso lar, pela nossa família e por nós mesmos. E agradecidos dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. 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 Obrigado.